Salve rapazes do meu canal, sejam bem-vindos aqui com mais um vídeo rapaziada Ele está muito devagar Fala rapaziada, João do Grau aqui com mais um vídeo É isso aí rapaziada, estou aqui com o meu parceiro Erlan Estou com o meu parceiro aqui, Xande do Grau Meu parceiro Erlan Aquele que comeu a tua irmã Ainda tem que eu não tenho irmã, sou filho único E hoje, como vocês gostam de Grau Estou aqui com o meu parceirinho, Xande Grau aqui na frente O Pirrá é louco, quem domina aqui é ele Mas mostra o que interessa O que interessa no vídeo hoje é que Não é o Grau em si, não é o Grau É meio Grau Meio Grau que é o meu parceiro Vinícius aqui, o famoso anão E aí meu parceiro? Chute porra, esse Pirrá joga uma bola do caralho Mas a gente vai mostrar ele agora o que é o Grau com esse louco Já andasse na garupa do Grau alguma vez assim mano? E aí, está com coragem? Pode confiar que Pode confiar que o Pirrá aqui é louco, parceiro Apresenta o cara, porra, o cara que vira brava no bagulho O nome do Pirrá aqui é Xande Grau, o louco Da 30 E vai representar como parceiro? Que vai aparecer na tela aí o Instagram do Instagram Com certeza Desacato, esqueça Quem quiser ver desacato é com o homem, rapaz Vai aparecer na tela, vai estar na descrição Vou deixar militar, pode pegar esse menino Pai, rapaz O gato é lindo Uma Uma volta, velho Já soltou o sal, olha Pode abraçar, pode abraçar Olha só Olha só Olha só Olha só Segura em mim Não dá, caralho No banco No banco mesmo No banco mesmo Aí tu vai ficar apoiado aqui, olha Quando está aí Trago o pé aqui, olha Aqui assim Assim não Espera aí, bota assim Assim, olha Porque quando ela ficar em pé Vai ter mais apoio Isso Bota lá para trás mesmo Aqui então, assim mesmo Aqui Segurou, agora segure Vai, ô pirra Vai, ô pirra É duro Vou deixar devagarinho Ei O homem tem a base, viu É Ei, Rlanda, te garantiu, meu Rlanda Ei, ô pirra é doido, hein Compra aí, rapaz Ele está preocupado Tirando o pé e o resto, rapaz O homem é doido Aqui assim, olha Pode deixar Bota o pé na grada aqui, rapaz Vai ficar para fora Vai ficar para fora Vai ficar para fora Vê esse lado Vê esse aqui é melhor Vê esse aqui Vê esse aqui Vê esse aqui Vê esse aqui Vê essa merda de perto Vê o melhor E segura por baixo assim, olha Aqui assim Pode abraçar o homem, rapaz Tutorial como o da Grafana É Com o quê? Tem o cu no meu pai Hahaha Hahaha Eita, viajando Bora Aí, ó Na base aí, Rlanda Viajadas Já está acostumado Ei, está se garantindo Será que ele estava com medo, né, não Só correr para o abraço Que o homem é louco Ei O homem é doido Vê aquele lixo que dava, rapaz Automático dentro da quadra Que já é o teste O automático Dar o par Dentro da quadra Já era Já era Já era Deu para que ele filmou Me tirando as mãos A mão no chão Agora para tu ver A mão no chão A mão no chão, vai É o louco É bom nesse cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom que a graça era com o anão E aí, anão E aí, o que foi que tu sentiu na ideia aí? Descreve aí qual é a apresentação A associação massa, viu? E aí E aí, tu iria de novo? Rapaz Tu gostou? Tu gostou na real? Eu gostei Ei, o Cuphead se garante O cara tem que confiar também no piloto, né Ei, o Alexandre estava falando de outra forma aí Como é o Alexandre? Aqui, olha Chega para cá Eita, o meu piloto Ah, é Não, sem maldade Sem maldade, pô Sem maldade, pô Vai se garantir? Mais uma Vai mais uma rodada? Mais uma rodada? Vai que é um Vai, meu irmão Confir no cara, o cara se garante Que você não garante Ainda se deu uma rodada aqui, olha A gente chega lá Aí, olha Mais uma, rapaziada Bagulho está doido Agora vai, viu? Depois que a gente levou o anão no cabarão, né, rapaz Ele está daqui É, rapaz Se vocês quiserem ver o anão no cabarão Botando quente com as bichinhas Sai no canal do meu parceiro Arlan Que vai estar aí na descrição Não, rapaz Que bagulho é doido Marcha Vai, eu quero ver Ei, o bicho é louco mesmo Como foi? Na moral Bem devagarzinho, né? Já provou, já provou que é louco Tá cagando, tá cagando Só basta um treino, rapaz Pra sair, ei O homem topa tudo O homem é jogador Jogador Desenrolado Raparigueiro, do puteiro É, do puteiro É, do puteiro E as bichinhas viajou no homem, viu? É, eu quero dizer Rapaz, esse é louco Tem uma lapa de chibarco Então é isso aí, ó Se quiser ver o conteúdo chave de grau Como esse que está tendo aqui Só segue meu parceiro O homem é louco Chegando em pontos grau O puro desagato Tá ligado? Que ralou Tá ligado? É isso aí, rapaziada Segue o homem Me segue também no Instagram Segue o meu parceiro Erlan Tá sempre comigo aí Fortalecendo as gravações Agora é lá Irmão, tamo junto Não é uma fita nessa porra Tá ligado que é nóis? Segue o meu parceiro aqui, né? Foi a estrela que eu via ele, né? Tá ligado? No Instagram, todo mundo aí Tá na descrição, é esse, mano Na moral, é muito difícil O cara ver um anão Ainda mais um anão desenrolado Feito esse É verdade É um anão do tudo, rapaz Então é isso aí, família Fica por aqui Encerrar esse vídeo Deixa o like no vídeo aí Quem não deixou Se inscreve quem não é inscrito E é nóis Até o próximo vídeo Falou e fui Automático Pé no chão Metade do zerinho Estancou Ligou Agora vai Deu Caramba, meu irmão É doido eu Caramba, meu irmão Caramba, o Leste Não para, não, hein? Agora eu estou achando Ele tem que ir vindo Pular de carro, rapaz Homem domina, rapaz Pronto Chua Pronto 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 Pronto